E aí pessoal, beleza? Mais uma vez aqui no R2 Cortes e hoje, né, mais uma vez pra gente fazer aquele corte exclusivo. E gente, eu sei que eu sempre falo isso e vocês reclamam, mas eu tenho que falar por que que é exclusivo. Porque só vem aqui no R2 Cortes, você não vem em outro lugar, só aqui, beleza? Bom, nós acabamos de fazer aí um podcast, né, como sempre acontece. Nós falamos com o Sérgio, piloto, idealizador do perfil Sampa Show Tricolor, e acertei na primeira. Eita! Aleluia! Aí o papo foi muito bom, então vai lá no podcast, vai lá e dá uma olhadinha lá, aproveita, dá um like, compartilha, se inscreve e ativa as notificações. E aqui também, beleza? E agora ele tem uma história da vida dele, que ele contou por cima, assim, que a gente acha que vai ser muito legal. Vamos ver, o que vai ser? O que vai ser? Vou fazer que nem o... não tem aquele Regis que jogava CD fora? Regis Tadeu. Aí vou fazer, será que essa gravação vai pro ar ou não? Eu vou dar uma brincadeira, vai pro ar com certeza. Então vamos lá. Bom, vamos lá. Conte, conte. Isso foi muito bacana, a maneira que eu conheci a minha esposa, a Regina, eu sou maravilhoso, tô com ela, já vai fazer, vão fazer nove anos. E que lhe parece, eu conheci ela num site de relacionamento. Olha aí! Começamos a conversar. Ela me enrolou muito, me enrolou, me enrolou. Deu a canseira. Deu a canseira. O que é certo, né, Ronaldo? Porque hoje em dia tem que tomar cuidado, né? Pra conhecê-la demorou exatamente três meses pra eu chegar a conhecê-la. Aí marcamos um encontro, foi no teatro. Marcamos um teatro. Escurinho, né? Não, não, foi um teatro, uma peça de teatro que eu gosto muito de teatro, ela também gosta de teatro. E que foi legal que a gente se conheceu na peça. Essa peça foi uma peça, inclusive, foi a peça do ator da Globo, Francisco Coco, né? Olha aí! Francisco Coco, foi muito legal. Era um monóquio, que é uma peça um, ele fazendo sozinho. E aí conhecemos tudo, até nesse dia eu tentei pegar na mão dela, ela não deixou. Resumindo, ela não gostou de mim. Oh! Ela não gostou de mim. Ô louco! Ô louco, meu! Mas o que aconteceu? Nós continuamos nesse, nem entendendo. A fera. A fera, eu continuei ligando pra ela. E ela me dava um número de celular, que incrível, parece. Eu tinha que ligar em tal horário que só pegava o número da TIM, que só pegava aquele horário. Porque como ela dava aula, onde ela morava, ela simplesmente não... Ela simplesmente... Não tinha como... Não tinha, não tinha sinal. Não tinha sinal, entendeu? Então ela tinha que estar naquele horário, no ponto específico pra poder pegar. E eu ligava naquele horário. E continuei conversando com ela, fui conversando, conversando, conversando. Até que chegou em agosto, 30 de agosto, teve uma festa no clube, no Aramaçã. Gol de São Paulo, aí. Gol de São Paulo. Gol de São Paulo. 2x1, Luciano de pênalti. Gente, o mesmo... Ai, tá vendo? E eu falei que não ia ter fogos aqui, tem eu. E aí, o que aconteceu? E a gente se conheceu, fomos no Aramaçã, no baile de gala do Aramaçã. Em Santo André. Em Santo André, que ela gostava. Ela ficou com medo de me dar o endereço onde ela morava. Tá certo, pô. Claro, ela não me conhecia também. Com essa cara feia aí. Essa, ela não sabia quem ela tinha. E ela acabou me dando o endereço, que ela fazia teatro na época. E aí, eu fui buscá-la. Aí, conforme eu fui buscá-la também, o acesso da estrada até o condomínio dela são 3,5 km por uma estradinha. Cada estradinha, você vê, mato de um lado, mato do outro. Falei, meu Deus do céu, onde eu tô me enviando? O que vai acontecer comigo agora? O medo dos dois lados. Medo dos dois lados. Esse é o Brasil. E eu, pra sair com ela, eu dei meu RG, meu CPF, placa do carro, tudo que ela deixou com a família dela. Mas nós fomos, fomos num baile, graças a Deus, foi maravilhoso o baile. Quantas vezes você pisou no pé dela? Ah, muitas vezes, né? Dançando? Vai, parça. E o que aconteceu? Nesse meio tempo, que a gente acabou comendo o Mali, no momento que a gente ia acabar ficando junto, veio um amigo meu e brincou comigo, jogou uma água e a gente se afastou. Então, nesse dia não aconteceu nada, sabe? Quer dizer, amigo da onça. Nem começamos nada, nenhum namoro. Aí, aproveitando, continuei ligando pra ela, só que aí, nesse dia, ela me deu o telefone da Claro, o número da Claro, da Vivo dela, que aí eu consegui ligar a qualquer horário dela já começar. Passou da primeira barreira. Passou da primeira barreira. Dia 7 de setembro, aí eu cheguei pra Regina, falei, amor, não era nem a Buna, nem conversava não, falei, Rê, vamos, ela gostava de ir praia, falei, vamos, vamos na praia. A pretende que você tinha convidado aí pra um desfile de 7 de setembro. Não, não. Falei, vamos pra praia, que ela gostava da praia. Na época, ela tem apartamento na praia, feriado, vamos fazer um bate e volta, vamos, porque ela também tinha, nessa mesma época, entrou o Snoop, que é o cachorrinho nosso lá, também fez nove anos agora, entrou na mesma época com os dois cachorros, ela e eu. E o que aconteceu? E aí, nós pegamos e acabamos, 7 de setembro, viajando pra praia, petiscamos e acabamos, aí começando o namoro. E estamos até hoje, nove anos, é... Eu nunca tinha escutado alguém que deu certo em... Não, nada contra, assim, mas é difícil você escutar um amor que perdure em conhecimento por sites e aplicativos. Não é difícil, não é. Não é difícil porque, assim, você tem medo do lado da pessoa, da pessoa que conhece. Você passou a barreira do conhecimento que hoje, infelizmente, você assiste telejornais, principalmente se for naqueles no começo da tarde, só tem gente que conhece. Ou o cara arranca o que a mulher não tem de dinheiro ou mata. É, exatamente. E o homem também se ferra, não é só mulher. É, hoje... Então, assim, a primeira barreira foi essa, depois, meu, parabéns. Então, assim, estamos felizes até hoje. Estamos... É uma pessoa que passei altos e baixos na minha vida, nesse período com ela. Sempre me dando apoio, fazendo as coisas, me colocando sempre pra cima, sabe? Então, assim, foi muito legal a nossa história. Aí, depois disso, relacionamento, viajamos juntos. E com a pandemia, o que aconteceu com a pandemia, aí eu falei pra ela, pô, meu pai, hoje, meu pai tem 83 anos, minha mãe tem 80 anos. Eu não deixei nem... Durante a pandemia, eu não deixei de trabalhar. Eu trabalhava com carro blindado na época, eu nunca deixei de ir na blindadora, não deixei nada. O que aconteceu? Eu falei pra ela, pô, mas é perigoso pro meu pai e tudo. Falei, então, vou ficar aqui. Nós dois ficamos aqui. Eu trabalho, ela falou, vem. Então, nessa aí, aproveitei a pandemia e nós começamos a morar junto e estamos até hoje juntos. Uma coisa muito bacana. Foi acontecendo assim, veio acontecendo cada vez de uma maneira diferente. Quando tem que dar certo, dá, né? Não, foi assim. É o que você falou, quando tem que dar certo, tá escrito lá por Deus. Eu acho que Deus assinou, falou, vou colocar um na vida do outro. Então, graças a ela, eu tive muitas conquistas. É uma pessoa que apoia a família, me apoia nessa minha nova tocada agora, nesse meu novo emprego que eu tô agora, na Azuca Milenões. Então, muito legal. Posso contar uma história rapidinha do Serginho? Pode, pode. Pra fechar. Manda, 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 manda. O Serginho, como ele falou, estudou com o meu irmão, conhece também, né? Quem você conhece, Ricardo Batalha. Você vai falar por acaso daquele futebol? Não, não. Do futebol, eu deixo pra você. O Serginho, o meu irmão pegava, tinha uma banda, ele mandava pras revistas de rock, enaltecendo a banda dele. Então, comentário, eu quero conversar com pessoas que gostam de tal banda, tal banda, e botava sempre dele no meio. E aí, ele não podia mandar o nome dele. O que a gente fazia? Pegava a pessoa conhecida, assim, de brincadeira e colocava. Aí, como ele jogava futebol, que ele era goleiro, o príncipe dele era tufão. Aí, escreveu lá, essas coisas que ele escrevia e o endereço dele, que hoje, depois ficou a casa dos pais ainda, que ele morava com os pais, né? Que a gente era moleque. Sim. E a carta e o endereço dele. Quero me corresponder com pessoas. Isso a gente fez num período e esquece depois, né? Que vai botando outros. A sacanagem só na hora. Em frente à minha casa tinha uma pizzaria que o cara chamava Carlos. Amite. A pizzaria chamava Amite, o cara chamava Carlos. Mandou o nome dele também, só que botou assim, Carlos da Amite, com uma apostrofa, assim, né? Aí, o cara recebia, aí chegava quilos e quilos de carta. O cara chegou assim pro meu irmão e falou assim, ó, ele estudou com o T-Gaze. Ele falou assim, isso aí deve ser coisa do T-Gaze. Aí, não aguentava de rir, porque era gente. A gente cagava e o cara descobriu. Ou seja, a gente ia acontecer a mesma coisa. Ele falou pra mim, olha aqui, por um acaso, o seu irmão me botou meu nome numa coisa de rock. Eu falei, por quê? Eu chego a mais de 500 cartas por mês, pra mim, lá por semana. Eu chamo meu pai chegar, eu recebi um monte de carta e falei, pô, Meu pai falou, onde você se inscreveu que chegou tanta carta pra você? Eu falei, não me inscrevi em nenhum lugar. Eu falei, como não? Você gosta de rock e tá aqui chegando todas essas cartas? Eu falei, pai, não é possível. Ele falou que nem ia jogar no lixo de cara, porque ele não sabia o que tinha acontecido. Eu não sabia nem o que aconteceu, eu não sabia nem de quando. Depois ele começou a guardar pra gente ver. Eu vou guardar pra ele. Nós fomos num jogo juntos. Eu falei, Frederico, eu falei, ele é que? Caraca, que estranho. O seu irmão, né, que ele era de rock. Eu falei, teu irmão é rock? Ele falou, é que? Eu estou recebendo um monte aqui de carta. Aí ele começou a dar risada e eu falei, foi você? É, que sabe o que você esquece? Quando o cara fala, te pega de surpresa. E teve outra também, interessante, foi da nossa história também, bem dele, que a gente foi convidado para um amigo, um amigo, foi um aniversário... Aniversário do Clube Ciclomilitar de São Paulo. Ciclomilitar de São Paulo. Era uma pizzada... Com uma quadra de futebol na frente. Que a gente jogava. Então foi feito um time... Todo mundo fez o time da elite e a gente ficou no refugio, porque era pequeno, era bem mais novo, né, só três anos mais novo que meu irmão. E as panelinhas, tinha as panelinhas, né? E sobrou nós, sobrou eu no gol, o Frederico que era o menor, era o mais novo, o irmão dele... E mais uns outros, cara, que ninguém escolheu os amiguinhos. Montamos. E nós também ficamos por último para entrar na quadra. Então era aquela, quem ganhava, fica. Essa era a regra. Então ninguém queria mudar, porque o time estava ganhando e ninguém queria mudar. Entrou esse time de refugio. Bom, eu estava no dia iluminado, o leque jogava lá na frente, quer dizer, lançava a bola, o leque matava e pau, caixa. Matava e caixa. Resumindo. Na época do que eu jogava, que eu era do pasteiro, eu era considerado fenômeno do futebol lá. Os caras perguntavam daí, e eu estava sempre acostumado a jogar com gente mais velha por causa deles, meu irmão, então não tinha problema. E a gente ganhou todos os jogos, ficamos até a hora de comer lá, de cantar o parabéns, a gente não saiu mais. E aí eles queriam já mudar a regra. Não, agora não. Mudo o time, vamos sortear de novo. Vamos sortear de novo, aí já queriam pegar o leque, queriam pegar, alugou, aí começou a mudar. Falei, não. Não, a gente vai continuar igual. Vamos continuar igual. Então, foi aqui falar histórias que a gente tem de estádio de futebol. Eu já contei uma dele de estádio para fechar, vou contar essa. São Paulo e Corinthians do Morumbi, São Paulo ganhou. E aí a gente parava o carro dentro da casa de um amigo dele, que você saía de onde ficava a torcida do São Paulo e ia para onde descia a torcida do Corinthians. E os caras perderam e começaram a matar São Paulino. E eu já estava com uma blusa aqui, fiquei até com cara de triste, né? Achando que os Corinthians eram batendo, a gente descendo, os caras com pau, não sei o que. A gente tinha que andar um pouquinho e virar direito para ir na casa do amigo. Ele falou, eu não vou tirar a camisa. Que se dane. Nós ganhamos, não vou tirar nada. É. Aí, os caras começaram a descer, só aqueles caras querendo vamos matar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. As músicas, os caras cantando, garoto. Tudo cantando coisa de porrada de violência. Daí eu fiquei na minha. Quando eu olhei para trás, ele estava com uma camisa fechada até aqui. Quase chorando. Machão, né? Machão não descartou. Até a página 3, né? Aí nós tiramos, foi verdade. Essa história nossa, o que eu acho bacana, só essa história minha, o Frederico, nós temos uma amizade de mais de 40 anos, né, Frederico? Mais de 40 anos. Desde que era magrinho. Acompanha. Desde que a gente jogava bola no IP. No pasteiro, né? No pasteiro. A gente jogava no pasteiro. Jogava com vocês, que eu era menor, por causa do meu irmão. Quando a gente se conheceu. Depois do ele entrou de sócio no IP, que eu já era sócio, aí começamos a jogar. Jogamos a mesma idade do Ricardo. Não, ele é um pouquinho mais velho que o meu irmão ainda, né? Eu sou de 67. Meu irmão é 69, eu sou 72. Ah, tá. Eu vou fazer 50, assim, ó. Já vou fazer. Dia 9 de agosto, prepara o presente aí pra mim. Dia 9 de agosto, já? É. Se eu quero saber do bolo. E o que foi legal também, uma outra história muito legal. Eu também devo, o Carlão Batalha, o pai dele, que tá lá em cima olhando a gente, eu tenho certeza, que abençoa a nossa amizade até hoje. E ele também me livrou de umas, também, no IP Clube, que eu vou falar uma coisa. Ela, olha, é só história de molecagem. Você ainda aprontava pra caramba e seu pai... Não, um dia a gente jogou futebol, aqueles negócios, campeonato interno do clube, todo mundo se conhece, um clube pequeno. É, IP, conheço, IP. Então, pô, todo mundo se conhece. Aí briga. Na verdade, no IP é nos bairros. É, na, na, na. Tinha, tinha bairro lá, pô. Eu ia lá. Aí, por exemplo, todo mundo se conhece e chega no jogo futebol, briga. Aí, treta do Serginho, o cara pisou na mão dele, falou te matar, não sei o que, e ele andava armado. Aí ele queria pegar a arma e o pai falou pra ele assim, vai embora, seu imbecil, você vai pegar a arma pra cara que você conhece há 300 anos. E queriam suspender ele do clube, ele foi embora. Até hoje, os caras têm dúvidas se ele tava armado ou não e acham que não. É, o pai dele me livrou, pô, o cara era maior do que eu, o cara falou, vou te pegar. Falei, você vai me pegar? Falei, eu vou te dar um tiro. Eu ia puxar. Quando eu peguei, é, no vestiário, o batalhão chegou e falou assim, guarda esta merda e vai embora daqui só. Não, não vai tomar banho nada. Foi sujo, foi coisa que a gente não vai fazer. Não vai embora. Ganhava, perdi, a gente ia tomar cerveja. Churrasco. Churrasco, é. Foi pra casa. É, e aí ele foi embora sem tomar banho, né, meu? Não deixou. E outra legal pra gente encerrar também, na época do clube, que nós fomos campeões. Ah, sim. Essa é uma história muito legal, nós fomos campeões. E depois que nós ganhamos o campeonato, né, e aí nós fomos churrasco. É, fazia churrasco pra comemorar, lógico. Comemorar, fazia comemorar e tal. Tava lá na churrasqueira, passando um domingo lá. E eu não sou de bebê, nunca fui de bebê. Cerveja, principalmente. Cerveja, nunca fui de bebê. O que que aconteceu? Um amigo nosso, o Chico, né? Um amigo nosso, o Chico. Sabe o que ele fazia? Ele tava com a latinha toda hora, assim, aí, Chico, mais um pouquinho. Não tomava nada. Cara, pô, obrigado, Pedrinho. Aí, assim, todo mundo servia ali. Aí, Chicão. No fim, na hora de ir embora, o Chicão tava dormindo no banco, assim. Tanto que bebeu. O cara não tomou nada. Tive que ir esperando o cara acordar pra ir embora, perguntando se precisava dirigir o carro do cara e tal. Não é bom, pô. Essas são as nossas histórias, Federico. Grandes histórias. É, isso acontece. Quando tem uma amizade boa, tem que ter história mesmo. Muita história boa. Mas obrigado vocês de novo. Obrigado, Lec, aí, mais uma vez. Eu que agradeço aí. Agora aqui no R2 Cortes. R2 Cortes é chique, hein, meu? É, tá bom. E obrigado você também, Sérgio. Valeu. Valeu mais uma vez por ter dado essa força aí pra nós. Imagina, Arnold. Você pode contar comigo. Eu sou fã do R2 Cortes também. Olha, você não tem que me agradecer. Se tem uma pessoa que tem que agradecer, sou eu a oportunidade. Estar aqui com pessoas maravilhosas, com você, com o Frederico. Com a diretora, que é a sua esposa também. Eu quero agradecer muito a acolhida estar aqui com vocês. E eu agradeço poder também ter essa oportunidade. Esse bate-papo foi maravilhoso. Foi o que você falou. Passou tão rápido que pra mim. Era um bate-papo de meia hora só que tinha passado. Foi muito bom. Muito bom. E vocês que estão assistindo a gente aqui no R2 Cortes, não esqueçam de seguir essas feras aí. Toca no DEM. No perfil do Instagram e tudo mais. Está aqui na descrição desse vídeo. Tem todos os caminhos pra encontrar os dois aqui. E a diretora também. Beleza, gente? Obrigado. Até a próxima. Tamo junto. Fui. Tchau, tchau. Tchau.